Cicatos, Vigioneiros, Doutor Ortiz, Bauru, Rondônia, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíbe e Pernambuco, certo? Por conta dessa grande, quer começar o grande, a direção dos Correios e o governo federal chamou o governo de visa para negociar, ou seja, abrir o canal de negociação conosco atualmente para ser esticado pela divisa. O governo de visa, que é o presidente da nossa entidade de cá, nesse momento, está participando de uma reunião com a direção dos Correios lá em Brasília. Certo, meu filho? A noite nós vamos fazer a nossa assembleia para variar o compromisso. Com certeza, meu filho, a gente vai saber alguma coisa. Vamos estar na reunião no dia de manhã, certo? Mas, a princípio, a grave continua, a grave continua forte, continua os brinquedos nos três regiões. No ABCD, em Guarulhos, na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, em Sorocaba, no OTGT, no CTC Minha Maria, no CTC Janaé. Esse é o ponto. Beleza, meu Deus?